Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ir Cadê você que solidão esquecerá de mim? Nenhum, enfim, de tudo que há na terra não há nada em lugar Nenhum que vai crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você diz água em mim é o oceano Esqueço que amar é quase uma dor Enfim, de tudo que há na terra não há nada em lugar Nenhum que vai crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você diz água em mim é o oceano Esqueço que amar é quase uma dor Você diz água em mim é o oceano Só sei viver se for por você Por você Por você Por você Meu ar de dominador Dizia que eu ia ser seu dono E nessa eu dancei Hoje no universo Nada que brilhe a cega Mais que seu nome Fiquei mudo ao lhe conhecer O que vi foi demais Vazou por toda a selva do meu ser Nada ficou intacto Na fronteira de um oasis Meu coração em paz se abalou É as surpresas demais que trazes Ainda bem que eu sou flamengo Mesmo quando ele não vai bem Algo me diz em rubro negro E o sofrimento leva além Não existe amor sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dar o dia É igual a noite Tempo parado no ar Há dias Calor, insônia ou noite Quem ama vive a sonha De dia Voar é do homem Vida foi feita pra estar em dia Com a fome, com a fome, com a fome Se vem lá das alturas com agruras ou paz Ó meu bem Serei seu guia na terra Na guerra ou no sossego Sua beleza é o cais Eu sou o homem Que pode lidar além de calor Fidelidade Minha vida por inteiro lhe dou Minha vida por inteiro lhe dou Minha vida por inteiro lhe dou Se vem lá das alturas com agruras ou paz Ó meu bem Serei seu guia na terra, na guerra ou no sossego Sua beleza é o cais, eu sou o homem Que pode lidar além de calor, fidelidade Minha vida por inteira lhe dou 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 Minha vida por inteiro 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 lhe dou Dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mais que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com o amarelo O elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com o amarelo O elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento E o pensamento lá em você E tudo me divide Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com o amarelo O elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com o amarelo O elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris O elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Solidão De manhã Poeira tomando assento Rajada de vento Som de assombração Coração Sangrando toda palavração A paixão A paixão Puro afã Místico clã de sereia Castelo de areia Ira de tubarão O sol brilha por si Açaí guardiã Zoom de besouro Branco é a terça da manhã Açaí guardiã Zoom de besouro Branco é a terça da manhã A paixão A paixão Ira de tubarão Ira de tubarão Ira de tubarão Ilusão 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 O sol brilha por si Açaí guardiã Zoom de besouro Branco é a terça da manhã Açaí guardiã Zoom de besouro Branco é a terça da manhã Branco é a terça da manhã Branco é a terça da manhã Eu pensei Que fosse coisa Para um dia só Ficar de mal de mim Reagir Sou seu amigo E digo como vai Você fica séria E nem se não Brigo comigo E a solidão servirá De lugar pra nós dois Se é amor Que tal agir E não radicalizar Sejamos mais lisos Pega Esse meu Ombro Rega Se adormecer Eu sei que o sono Passou a perna Nessa distância Nessa distância Féria Que marcou Meu amor Dormir contigo É escutar Gal e tom O que rolar é bom Passear E ver amigos Conduzir boas novas Visitar a Grécia No futuro No futuro No futuro Meu amor Dormir contigo É escutar É escutar Gal e tom O que rolar é bom Passear E ver amigos Conduzir boas novas Visitar a Grécia No futuro Que marcou Que marcou Que marcou Cantar é mover o dom Do fundo de uma paixão Seduzir As pedras Catedrais Coração Amar é perder o tom Amar é perder o tom Nas comas da ilusão Revelar Todo sentido Vou andar Vou voar Pra ver O mundo Nem que eu bebesse o mar Encheria o que eu tenho de fundo Vou andar Vou voar Pra ver Pra ver O mundo Nem que eu bebesse o mar Encheria o que eu tenho de fundo Cantar Cantar é mover o dom Do fundo de uma paixão Seduzir Seduzir As pedras Catedrais 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 Coração Amar Amar Vou andar Amar 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 Capim do vale, vara de goiabeira Na beira do rio paro para me benzer Mãe d'água sai um pouquinho Desce o leito ninho Que eu tenho um carinho para lhe fazer Capim do vale, vara de goiabeira Na beira do rio paro para me benzer Mãe d'água sai um pouquinho Desce o leito ninho Que eu tenho um carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná, que bom Telos como areia no mar Mangas do Pará, pitombeiras da borborema Ema gemel no tronco do juremar Cacique perdeu, mas lutou o que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim Que fim levou o amor Plantei um pé de flor, deu capim Qualquer lugar em que eu vá Encontrar, encontrar-te Com o desejo a flor da pele Por fim Um destacar e o teu agir E o modo de sentir Como sendo vitais pra mim Não é possível descrever Como me encantas Mais que o outono faz com os vales de abril Tu tens a natureza aos pés Por isso é que tu és Estrela mesmo em céu De anil A paixão nos ares, mas só no amor Se vai longe Seja eu de mais ninguém Não é porque queres que é só teu O meu pensamento Sei que tenho A ti também O espetáculo em teu olhar Fez escândalo A boca é farta entre beijar e dizer Não faço nada sem te ouvir E há muito decidi Amar-te enquanto eu viver O espetáculo em teu olhar Fez escândalo A boca é farta entre beijar e dizer Não faço nada sem te ouvir E há muito decidi Amar-te enquanto eu viver Baixou no centro de mesa Um santo estranho Cheirou, fumou, não cuspiu, sei lá E tocou o piano Falou que era aquele um das quebradas Um santo de cama das mal amadas Alguém no centro perguntou o seu ponto Aí o santo lhe respondeu Meu ponto é qualquer um Com bicheiro e táxi Zara que, zara que, zara que, zo Zara que, zara que, zo Baixou no centro de mesa de um bar Um santo estranho cheirou Fumou, não cuspiu, sei lá E tocou piano Falou que era aquele um das quebradas O santo de cama das mal amadas Alguém no centro perguntou o seu ponto Aí o santo lhe respondeu Meu ponto é qualquer um Com bicheiro e táxi Zaraque, zaraque, zoroque Zaraque, zoroque Zaraque, zoroque Zaraque, zaraque, zoroque 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 Hum. Hum. Eu juro te querer enquanto o ouro do turno da tarde cair no beiral Foi como eu disse a você sem lhe ter falado Meu lado, luz acesa de pescador, bom de mar Quer me ver sonhar, traz a tua vida mais pra perto de mim Eu juro te querer enquanto o ouro do turno da tarde cair no beiral Foi como eu disse a você sem lhe ter falado Meu lado, luz acesa de pescador, bom de mar Quer me ver sonhar, traz a tua vida mais pra perto de mim Tarde cai e na descida se acabou de ver O sol do lavrador brilhará, gritará na sua luz Fez sinal que um dia desse Deus dará em dobro E finalmente se escondeu, a noite vem, vem, eu ali não Tava à toa, tava contente, tava com meu bem num canto da mente Não tava à toa, tava contente, tava com meu bem num canto da mente Eu juro te querer enquanto o ouro do turno da tarde cair no beiral Foi como eu disse a você sem lhe ter falado Meu lado, luz acesa de pescador, bom de mar Quer me ver sonhar, traz a tua vida mais pra perto de mim Tarde cai e na descida se acabou de ver O sol do lavrador brilhará, gritará na sua luz Um fez sinal que um dia desse Deus dará em dobro E finalmente se escondeu, a noite vem, vem, eu ali não Tava à toa, tava contente, tava com meu bem num canto da mente Não tava à toa, tava contente, tava com meu bem num canto da mente Não tava à toa, tava contente, tava com meu bem num canto da mente Eu juro te querer enquanto o ouro do turno da tarde cair no beiral Foi como eu disse a você sem lhe ter falado Tudo que se passa aqui não passa de um naufrágio Eu me criei no mar e foi lá que eu aprendi a nada Pra nada, eu aprendi pra nada A maré subiu demasiada E tudo aqui está que é água Que é água Água pra encher Água pra manchar Água pra vazar a vida Água pra reter Água pra arrasar Água na minha comida Água, água acero Água douro Água que limpa o couro 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 Ouro, couro até matar Tudo que se passa aqui Não passa de um naufrágio Não passa de um naufrágio